Bem pessoal, aqui a gente tem um Toshiba, ele está todinho original, Core i5, vou mostrar a configuração dele Tela de 13.3, 8GB de memória, HD de 640, está todinho original Primeiramente já vou tirar a fonte aqui, já vou colocar um DVD E vamos lá para a configuração Então, deixa eu aumentar o brilho dele Está aqui Então, vamos lá para a configuração Aqui a gente tem um Intel Core i5, segunda geração 2.50, 8GB de memória, Windows 10 Pro Já está ativado, mas vamos lá Os drives já estão aqui Aqui o gerenciador, ele não está com o bug de 100% no disco, está funcionando normal Aqui sim, os drives estão todos instalados Aqui o HD como está na descrição ali, HD de 640, gravador de DVD Pode ver a luz azul ali em cima, está acesa Aqui a câmera dele, está funcionando normal Então, internet, vou clicar no vídeo, é super rápido Então, computador excelente A bateria dele está aqui, eu usando aparelho, tá 100% 5 horas ainda restante, tá Então, está aqui o visual dele, o aparelho está muito bem conservado, tá Está todinho original, tá Ele é bem fino mesmo A tela dele Tem USB 3.0, placa de rede, fone de ouvido, DVD, leitor de cartão de memória, tá Aqui ele tem saída HDMI, mais um USB, entrada SATA, VGA, fonte, tá Um aparelho bem completinho mesmo, tá Está aqui, ó A descrição dele Tá Então, eu vou deixar a descrição do produto, qualquer coisa É só vocês entrarem em contato O aparelho está original Muito fininho A tela, tá bom Obrigado, até a próxima Tchau